Olha, essa notícia certamente vai interessar quem está procurando por emprego. O Balcão de Empregos da Secretaria do Trabalho de Rio Preto tem atualmente mais de 700 vagas. Quem tem as informações é o Egberto Caliani. Muitas das vagas ofertadas esta semana são para um supermercado que será inaugurado em breve em São José do Rio Preto. Nós temos aí 50 vagas para operador de caixa, 33 vagas para trabalhar em açougue, além de vagas para repositor, que são 20, repositor de frutas, legumes e verduras, 22, além de vaga para telemarketing, vendedor e também motorista. Ao meu lado está o Rafael Nogueira, que é o responsável pelo Balcão de Empregos e vai explicar para a gente o que precisa para se candidatar a essas vagas. A maioria pede experiência. Como é que é, Rafael? Pois é, Egberto. Como você bem apontou, o segmento de supermercado segue contratando a todo vapor. Para poder se candidatar às vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no nosso sistema do Balcão de Empregos, através do site www.riopreto.sp.gov.br.balcãoempregos. Estando inscrito, eles conseguem adicionar interesse às vagas no nosso sistema. E aí, a critério do candidato é de acordo com as experiências laborais anteriores. Seria interessante que tivesse experiência anterior. É desejável, né? E aí dá para fazer um cadastro? Dá para cadastrar uma espécie de currículo lá já? Exatamente. Com os dados que você fornece no ato do cadastro, você forma realmente um currículo. Com dados pessoais, dados profissionais, etc. Experiências anteriores, os cursos realizados. É importante que as pessoas façam isso logo, né? Porque às vezes é para a contratação imediata. Exatamente. Quanto antes, melhor. É interessante acompanhar, inclusive, pelo menos semanalmente, porque as vagas são atualizadas com frequência, entram novas vagas. Algumas, elas saem do ar, porque ou foram preenchidas ou passou o período do anúncio. Agora, me parece que a construção civil também começou a contratar aí, agora nessa retomar. Exatamente. Nós temos uma demanda grande aí com operadores de máquinas pesadas, borracheiros, eletricistas industriais. Mas, nesse caso, é necessário para as máquinas pesadas que tenha curso, tenha carteira de motorista DOE e realmente uma demanda grande. Vale muito a pena conferir quem tiver experiência na área, né? Muito obrigado pela sua participação. Mais informações pelo site www.riopreto.sp.gov.br Barra Balcão Empregos. De São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Tá ok, obrigado, Egberto, pelas informações, ótima notícia, né? Que existem vagas aí. Se você não conseguiu anotar, vou repetir o site. Anote. riopreto.sp.gov.br Barra Balcão Empregos. Vai lá, fé, coragem, vai dar tudo certo, viu? É, 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 é